Boa noite a todos e todas. Muito obrigada por todos estarem aqui. A gente veio dar o maior início de todas as regiões do Brasil, mas não é mais do que justificado, né? Porque afinal, entenderia o professor Boaventura, que dispensa qualquer apresentação. É um currículo extensíssimo, e todo mundo que está aqui é por admirá-lo muito, me inclua nesse rol. Então, o tema dessa pequena palestra, conferência, que vai fazer uma fala, depois abriria o que está no debate, o direito e a justiça não é encruzilhado. Temos escolhido por ele, e nada mais oportuno que nesse momento que estamos passando. Então, sem mais delongas, né? Porque já tivemos a confusão aí de São Paulo hoje. Faço a palavra para o professor e agradeço muito a sua vida. Muito obrigado, Lara. Muito obrigado à associação. Eu devo dizer que nenhum de vós se lembra, são todos muito jovens, mas eu estive na fundação desta associação, porque me lembro muito bem de conversarmos, depois da Revolução Democrática em Portugal, em que havia uma grande transformação, também na justiça, e em Espanha também, onde há uma associação com o vosso nome, como sabe, e estivemos todos envolvidos nessas criações. Eu estive aqui com os juízes magistrados, cujo nome nem sequer me lembro, neste momento. Mas é um gosto voltar a esta casa neste momento, e exatamente para vos falar dos problemas que vos preocupam, e a mim me preocupam também. Eu quero dedicar a minha intervenção aos quatro juízes, três dos quais são membros desta associação, e que estão a ser objeto de um inquérito completamente seletivo na estrutura do sistema, que é Cristiana Cordeiro, Rubens Cassara, Simón Nassim, que está aqui, que foi buscar, é uma excelente juíza, não é uma grande condutora em São Paulo, porque não é daqui, mas enfim, ninguém é perfeito, e o André Nicolito também. Eu gostava também de dedicar esta minha intervenção aos juízes e às juízes do trabalho, que estão a fazer uma resistência muito valorosa, sobretudo porque é uma resistência contra as próprias estruturas internas e, portanto, as hierarquias da justiça do trabalho. Acho que, com todo gosto, o faço. Ora bem, eu vou tentar contextualizar um pouco o que é este tema e esta questão, porque penso que vos ajuda um pouco, na medida em que estáis de tal maneira imersos nesta encruzilhada, dar-vos um pouquinho o contexto, a big picture do que é que está a acontecer, tal e qual que me ouve. Eu há 30 anos, quando, já mais até quando, comecei a estudar o sistema judiciário, eu comecei por Portugal, o sistema judiciário não era conhecido a ninguém, quer dizer, nós não conhecíamos, quer em Portugal, quer depois nos Estados Unidos, onde me especializei, na Universidade de Yale, todos nós considerávamos que o sistema judiciário era, como dizia o meu professor de Direito e Constitucional em Yale, o Alex Bickel, é o órgão de soberania menos perigoso, porque é o mais obscuro, é o mais opaco, não tem poderes, é reativo, resolve conflitos individuais, não tem poderes para implementar as suas próprias decisões, não tinha grande visibilidade. E, portanto, eu, tanto assim, que quando fiz a minha tese de doutoramento na área da Sociologia do Direito, fila, exatamente, estudando um direito totalmente diferente daquele que existia, porque era aquele que acabou por me interessar, que foi o direito das favelas do Rio, neste caso, o direito do Jécarézinho, onde vivi durante um tempo, e que é o livro Direito dos Oprimidos, e soube agora pela Simona, que está ocupada pelo exército, neste momento. Portanto, é a tragédia do nosso tempo. Quando comecei a estudar, nós criámos o meu centro de estudos sociais, que hoje é um centro muito grande, 800 pessoas, 470 doutorandos, com doutoramentos na área da Sociologia do Direito, nós começámos a fazer estudos empíricos do sistema judiciário, através de uma organização, um serviço dentro do SES, que nós criámos, chamado Observatório Permanente da Justiça, que hoje é um dos grandes observatórios, reconhecido internacionalmente pelo seu trabalho. O nosso objetivo foi, dado que o sistema era tão opaco, começar a fazer estudos minuciosos, que nos mostrassem como é que o sistema funcionava por dentro. E os dados eram realmente extremamente surpreendentes, porque, como era pouco conhecido, ele tinha uma apresentação pública, mas depois a realidade era diferente. Um dos dados, mais em 1994, estamos a falar, portanto, já há bastante tempo, quando nós fizemos o primeiro estudo, que saiu depois de um grande livro, chamado Os Tribunais nas Sociedades Contemporâneas, o que nós verificávamos, foi o dado talvez mais surpreendente, é que nós até fomos, decidimos estudar a justiça menos polémica, a justiça cível, para tentar ver ao serviço de quem ela estava. Em Lisboa, 70% das ações cíveis eram interpostas por 4 ou 5 empresas de cartões de crédito, empresas do centro financeiro. E, portanto, os tribunais estavam absolutamente cheios de casos, falávamos das pendências, etc., mas ao serviço de 4 empresas, não ao serviço dos cidadãos. Isto causou uma pequena revolução em Portugal, quando se soube que, efetivamente, o sistema judicial não estava, de facto, estava a ser ocupado com coisas, aliás, triviais, ações cíveis, que por vezes eram de 100 dólares, 100 euros, na altura não havia euros ainda, mas, enfim, coisas pequenas, coisas muito pequenas, e que mostrava que havia um aparato, digamos, institucional, relativamente caro para o país, no plano orçamental, para resolver ações de 50 euros, de 50 dólares, de 20, 30, etc. Portanto, havia aqui uma distorção e causou realmente alguma surpresa na altura e, inclusivamente, algumas alterações legislativas. Hoje, grande parte desses casos estão fora do tribunal, sistemas de injunção, mediação, não vou entrar nos detalhes técnicos disso, mas, de todo modo, foi realmente uma surpresa. Aliás, é muito engraçado porque uma estudante minha, que está aqui, a Luciana Zafalon, recentemente fez um estudo, aliás, notável, de Sociologia Crítica do Direito, assim eu concebo, em que também apresenta uma série de dados totalmente surpreendentes sobre a justiça estadual aqui em São Paulo. E é assim, quer dizer, a nossa ideia foi que nós teríamos que criar dados que podem ser disputados, a análise dos nossos dados pode ser objeto de controvérsia, mas a qualidade dos dados é muito boa. E, portanto, eles falam por si, de alguma maneira. E, portanto, nós tentámos resolver um pouco isso e foi assim que nós começámos a interessar-nos por este sistema. Bem, eu penso que tudo mudou, efetivamente, a partir dos anos 90, naquela altura em que nós estávamos a começar a trabalhar. Portugal era um pouco um caso anómal na Europa, Portugal e a Espanha, porque eram países que tinham ficado em ditadura depois da libertação do nazismo do fascismo e só então é que tínhamos a transição democrática que no Brasil veio a culminar na vossa, foi a chamada terceira onda democrática que começou em Portugal, na Espanha, na Grécia e depois terminou aqui com o Brasil, a Argentina, etc. e depois mais tarde o próprio Chile. E, portanto, esta onda, estávamos um pouco atrasados e, bem, em 1993, 94, é aquela grande surpresa dentro da Europa da Operação Mãos Limpas que, no prazo de um ano, põe na prisão 630 líderes económicos e políticos da Itália. Um sistema que eu depois analisei num dos meus livros, ainda não está disponível em português, é só em inglês, mas que mostrava uma coisa, uma deslocação da legitimidade do sistema era o primeiro sinal que o sistema democrático na Europa e talvez no mundo estava a sofrer uma deslocação. Ele tinha sofrido a primeira deslocação era do legislativo para o executivo e agora era do executivo para o judiciário. E, portanto, era um primeiro sinal de que algo estava a passar na deslocação da legitimidade, o que levantava alguns problemas porque, obviamente, era uma deslocação para o único órgão de soberania que não é eleito, não está sujeito a uma eleição popular, pelo menos no sistema continental. E, portanto, a partir daí nós começámos a ver a maior visibilidade do sistema judicial no seu conjunto, embora na Itália fosse fundamentalmente a ação do Ministério Público, que, aliás, é uma situação muito diferente da nossa em Portugal e também aqui do Brasil porque não há um procurador geral, é uma estrutura mais horizontal que as estruturas do Ministério Público que nós adotámos em Portugal e em outros países da Europa, mas, portanto, a maior visibilidade do sistema judicial que nos levou a criar dois conceitos que foram muito conhecidos e que têm vindo a ser trabalhados em vários países. Um deles é o par de justiça dramática e justiça de rotina, portanto, a certa altura há uma dramatização da justiça, há casos que são casos que trazem os tribunais para a primeira página dos jornais e que têm um efeito perverso no sistema é porque escondem 99% da atividade dos tribunais. A partir daí os tribunais começam a ser vistos na representação pública que há dos tribunais por estes casos, digamos, bandeira, que são dramáticos, dramáticos porque são casos importantes e só são importantes porque são de gente importante, muitas vezes não são sequer importantes, juridicamente, digamos assim, são importantes porque envolvem pessoas importantes, quer no sistema económico, quer no sistema político e, portanto, isto levava a que esta justiça se dramatizava e, ao mesmo tempo, criava um sistema de legitimidade para o sistema judiciário que era problemático, como vamos ver, tinha este efeito de esconder as ineficiências do sistema, por exemplo, nós acompanhamos que no momento em que começam a dramatização da justiça aumentam as pendências, isto é, a justiça desacelera, a justiça começa, a duração média dos processos começa a aumentar e começa a aumentar exatamente naqueles casos em que os cidadãos mais procuram os tribunais, quer na área criminal, onde muitas vezes não são velhos passivos e não sujeitos ativos do sistema e, por exemplo, no sistema administrativo por causa dos funcionários públicos, das questões que levantam ou no direito de família e menores com pensões de alimentos e nós começámos a ver, como acontece ainda hoje em Portugal, que nos tribunais administrativos nós temos uma duração média de três anos, de três a cinco anos de processo, o que significava o aumento da lentidão da justiça e, portanto, o aumento da ineficiência. O segundo par de conceitos que vem daí, foi realmente nós que está nesse livro, é a questão da judicialização da política que traz para dentro de si imediatamente a politização da justiça. É um conceito complexo porque a justiça sempre foi política. Ela foi política exatamente por não ser. Isto é, quando, se a gente olhar para o Estado Liberal do século XIX, nós vemos muito bem que os tribunais é um momento extremamente complicado, sobretudo na Europa, naquela altura. Porquê? Porque é chamada a questão social. É o resultado da revolução industrial, é um capitalismo selvagem, é a prostituição, é a criminalidade, são as cidades absolutamente sem qualquer infraestrutura para acolher tanta gente que vem para as cidades e chamou-se isso tudo a questão social. É uma questão coletiva, uma questão política. Ora, os tribunais continuavam a decidir casos individuais de cidadão contra o Estado, de cidadão contra o Estado, extremamente reativos, porque só são mobilizados por alguém naquele momento e, portanto, também não têm poder para aplicar as suas decisões, portanto, dependem de outros órgãos para poder aplicar as suas sentenças e, portanto, um órgão não só pouco perigoso, mas realmente de baixo perfil. mas isto era uma atividade política de alguma maneira porque, nessa altura, toda a estrutura da democracia liberal estava implantada, os direitos universais, mas, obviamente, na prática, muito pouca gente tinha direitos, muita pouca gente os podia exercer e, portanto, começou aí também com alguns conceitos que desenvolvemos mais tarde entre as diferentes três sociedades civis que eu entendo, a íntima, a estranha e a incivil. Enfim, isso foi, obviamente, os conceitos que nós usámos, nesta altura, a judicialização da política e a politização, distinguindo três situações. Duas situações e agora os casos obrigam-me a um terceiro conceito. Uma judicialização de baixa intensidade e, portanto, uma politização também de baixa intensidade que não afeta o sistema político mas causa alguma perturbação nele mas não o afeta significativamente e caracteriza-se fundamentalmente pela seletividade com que atua. Essa seletividade é o critério fundamental da judicialização dos tribunais, da judicialização do judiciário, da política e a politização do judiciário de baixa intensidade. A de alta intensidade ao contrário entra e produz e pode produzir consequências irreversíveis ou consequências imprevisíveis pelo menos no sistema político. Pode provocar cridos de regime, por exemplo. E isso nós vimos, por exemplo, na Itália. O Berlusconi acabou por ser o efeito das mãos limpas. A médio prazo foi o que deu. Houve uma destruturação completa dos próprios sistemas de partidos na Itália e levou a um populismo da direita que é o Berlusconi. Portanto, houve aqui uma judicialização de alta intensidade. Portanto, esta questão mostrava que havia situações em que havia problemas políticos que estavam a ser resolvidos no judiciário. Ou seja, era uma transferência do sistema político, transformação do sistema político no sistema judicial. Normalmente, isso ocorria, foi o caso das mãos limpas, por uma fratura dentro das elites a italianas. Ou seja, a corrupção tornou-se desfuncional e os corruptores começaram a denunciar os seus corrompidos e depois houve denúncias cruzadas. Realmente, é verdade que ela era tão desfuncional porque começava a afetar a acumulação de capital dos empresários, por exemplo, pelas taxas, pelas comissões que eram obrigadas a pagar para que os seus projetos fossem aprovados. E a partir daí começam-se numa denúncia cruzada. Não foi um mérito, por assim dizer, do Ministério Público. Não foi um mérito das esquerdas, digamos assim. Apesar de haver também uma associação, há três associações de magistrados na Itália, uma da direita, outra de centro-esquerda e uma mais revolucionária ou mais comunista, inclusive, parece que é o nome que tem ainda hoje ou era o nome que tinha. mas por vezes não são fragmentações da elite ou das classes dominantes. Por vezes é um acordo entre a classe política que para resolver um incerto impasse político resolve, decide que esses casos sejam resolvidos pelos tribunais. O caso mais famoso que nós temos em 96 é o caso da África do Sul. Porque a África do Sul tem uma nova Constituição do pós-apartheid e há uma série de problemas que o Mandela não consegue resolver com as estruturas que tinham estado no poder durante o tempo do apartheid. E, portanto, como não se conseguia resolver, houve um entendimento tácito, hoje conhecemos pelas negociações que houve para levar ao pós-apartheid, que alguns casos ficassem a ser decididos para o Tribunal Constitucional mais adiante. E assim é que o Tribunal Constitucional da África do Sul vai ter um papel extraordinário, hoje muito contestado, onde estão grandes amigos meus, um grande juiz, que é o professor Alvissax, que foi um homem, um lutador branco, mas lutador contra o apartheid e que depois foi uma figura de proa no Tribunal Constitucional e outros, realmente, e outras, aliás, que transformaram um pouco essa ideia. Mas, portanto, aí houve um acordo da classe política que era melhor deixar isso para mais tarde, porque se nós tivéssemos que negociar todo o acordo entre o ANC e o poder conservador que tinha estado o apartheid, nunca abria pós-apartheid, quer dizer, não terminavam as negociações. Havia questões de terra, havia questões dos direitos sexuais, havia os direitos tradicionais, uma série de questões. Não vou entrar no detalhe, porque senão não queria prolongar muito, mas, enfim, espero que me acompanhem. Na análise que vou fazer hoje, eu parto de três casos paradigmáticos na nossa contemporaneidade que mostram três ângulos diferentes deste problema neste momento. O primeiro é Portugal. Portugal também tem, neste momento, a sua judicialização da política, que tem duas grandes dimensões. A primeira é quando o governo conservador muito semelhante ao que temos hoje no termo das políticas, políticas neoliberais extremamente duras, extremamente violentas, cortes de salários, a minha pensão, por exemplo, foi cortada de um terço de um dia para o outro, coisas muito violentas, impostos de solidariedade, etc. Uma série de coisas que é um governo porque o neoliberalismo tem uma receita global, pode-se aplicar com mais ou menos violência, mas é sempre a mesma coisa, destruir os direitos do trabalho, destruir os direitos sociais, privatizar tudo aquilo que puder ser privatizado, liberalizar, desregular e pôr o Estado ao serviço do capital. Basicamente, a receita é essa. E Portugal fez isso e aí vamos ter a primeira judicialização da política. O Tribunal Constitucional vai declarar inconstitucional os orçamentos de Estado aprovados duas vezes por a maioria conservadora no Parlamento, exatamente quando estavam em causa direitos básicos, direitos essenciais. Isso vai levar a um problema porque, obviamente, o governo da maioria tem que voltar ao Parlamento e no Parlamento obviamente que há outras forças políticas que estão a apoiar o Tribunal Constitucional. É preciso ver, depois para a minha conclusão, como é importante que haja um certo peso equilibrado entre forças de um lado e forças do outro. Se o peso vai só de um lado, desequilibra. E aí o Tribunal Constitucional teve um papel e meu entender muito importante da defesa da Constituição, defesa do direito e obrigou o governo conservador a diminuir alguma da sua agressividade com uma violência brutal contra os juízes, obviamente, mas eu acho que foi realmente uma aposta grande. É uma justiça de baixa intensidade, uma judicialização porque ela não põe em causa o regime, não põe em causa sequer a intervenção externa. Portugal, na altura, estava a ser objeto de uma intervenção externa do Fundo Monetário Internacional do Banco Central Europeu e da própria União Europeia, mas não alterou o regime, não pôs em causa o sistema político, levou ao Parlamento, o Parlamento resolveu de outra maneira, as coisas continuaram um pouco. E é também de baixa intensidade da situação atual. Obviamente que uma das coisas que se dizia que os tribunais no século XIX nunca seriam visíveis é que, como se dizia, na área criminal, mesmo na área civil, mas sobretudo na área criminal, a justiça nunca foi inventada para as classes dominantes, a gente sabe muito bem, porque elas tinham as suas formas de mediação interna e, portanto, como têm hoje os contratos internacionais das multinacionais, arbitragem, não vai lá, os tribunais julgavam para baixo. No sistema criminal eram os pobres, os desgraçados, as prostitutas, etc. E, portanto, ora bem, como sabemos, com as mãos limpas, os tribunais começam a julgar para cima. E quando começam a julgar para cima é que a gente vai tornar visível na judicialização da política, mas só por essa razão, porque julgar só para baixo e criminalizar só para baixo é político, obviamente, mas não se viu como tal. Era a aplicação do princípio do direito. Bem, exatamente nessa altura nós vamos ver também em Portugal, a partir dos anos 90, uma série de casos de criminais para cima, casos de corrupção, abuso de poder, tráfico de influências e a própria corrupção. Cados que nunca se vão concluir, muitos deles foram arquivados, e que, como podem imaginar, conhecem bem agora a partir da experiência brasileira, muitos dos arguidos são condenados na primeira página de jornais e nunca mais. Muitas vezes, muitos desses casos arquivaram-se, não vou entrar nos detalhes técnicos, porque nós não temos um sistema de divisão processual que permita, de alguma maneira, dividir os arguidos para poder acelerar as causas, é uma questão também processual, obviamente, mas de todo o modo o que aquilo significa, significa que, de facto, os tribunais começaram a ser muito visíveis. E neste momento em Portugal são muito visíveis também pela seletividade, precisamente por causa de um caso, que é um ex-primeiro-ministro do Partido Socialista, chamado José Sócrates, que está na prisão, que esteve na prisão, em prisão preventiva, ultrapassou-se o prazo, teve que ser solto, teve que se encontrar outras medidas, a nossa lei permite prolongamento extraordinário da investigação, como podem imaginar, quando o Lava Jato rebenta no Brasil e se fala da delação premiada, a primeira coisa que o Ministério Público em Portugal quer é a delação premiada, que é para não fazer investigação, porque a delação premiada é isso mesmo, foi feita para, sobretudo, da forma agravada que existe no Brasil, é para, realmente, boicotar, de facto, o trabalho da investigação. A verdade é que, isto não é possível, em Portugal fazer-se isso, de maneira nenhuma, e, portanto, de maneira nenhuma, não sei, os sociólogos são bons a prever o passado, nunca o futuro, portanto, não sabemos, mas, de todo o modo, para já, não é possível. E, portanto, houve prolongamento exagerado do prazo, tanto agora que a acusação só decorre agora. E porquê que a acusação foi possível? por causa dos Panama Papers. Portanto, os offshores foi uma bonança para os procuradores, porque, finalmente, houve a possibilidade de documentar aquilo que não estava documentado e, portanto, temos agora uma acusação. O caso português levanta as seguintes questões que eu vou só mencionar muito rapidamente, a seletividade, porquê o José Sócrates e não os outros? Porque muitos deles cometeram o mesmo tipo de ilegalidades. As relações do sistema judiciário com os mídia. Os juízes não sabem falar para os mídia. Nós temos um estudo muito grande sobre os juízes, os magistrados e os meios de comunicação social e, inclusivamente, propusemos que houvesse um serviço de comunicação social com cada sede do Tribunal Central. Para que, quando os juízes fizéssemos duas coisas, treinar jornalistas no sistema judicial, porque alguns confundem a acusação com o inquérito com a instrução é uma ignorância generalizada. E, por outro lado, os juízes, pessoas que estão habituadas a estar na sua mesa, de repente, é ali a rivalta do holofoto em cima deles e tentam-se. Portanto, a ideia era que eles saíssem disso se houvesse um serviço de comunicação social de mídia que informasse o público de como é que está o processo, o que está a andar e, portanto, salvaguardar um pouco o juiz. E, realmente, os juízes que têm procurado o aparato, digamos, político, têm sido disciplinados em Portugal. Um deles, por exemplo, que foi o único caso de um juiz, de um procurador que quis prender um político no Parlamento e que se dirigiu ao Parlamento para apresentar o mandato de captura, foi disciplinado, obviamente, porque foi um ato de publicidade absolutamente descruzado. Também isto é muito familiar para vós aqui no Brasil, mas, de todo modo... Portanto, o nosso trabalho a partir daqui no meu centro e no Observatório Permanente da Justiça foi trabalhar o que nós chamamos de criminalidade complexa e, portanto, criar equipas interdisciplinares. Nós trabalhamos muito com os nossos colegas da Holanda, que têm um bom sistema de equipas transdisciplinares, de segredo da justiça, que é uma coisa endémica no país, é realmente a perda do segredo da justiça, também conheceis isso muito bem, e que nós encontramos um sistema que temos vindo a propor para os casos de criminalidade complexa é que são... Os casos de criminalidade complexa saem dos cartórios dos tribunais e vão para salas absolutamente seladas onde se sabe quem é que tem acesso e quantas pessoas têm acesso ao processo. Se houver uma fuga para a imprensa sabe-se exatamente quem o fez. Ou foi uma daquelas seis pessoas. Não pode ser mais. Isto, por exemplo, é o sistema da Holanda. E nós temos vindo a lutar para que seja assim e penso que em Portugal estão-se a adotar medidas para que o segredo da justiça possa ser lançado. Bem, eu não posso continuar com Portugal porque senão ficaram aqui dá-lhe um curso inteiro. A Espanha. A Espanha tem um caso também de agora, em meu entender, de judicialização da política. É muito recente. É o caso da Catalunha. Porquê? Porque é mesmo que está-se a transformar num caso de judicialização de média intensidade. Porquê? Porque está a pôr em causa o próprio, a crise do sistema político em Espanha e até, provavelmente, uma crise de regime porque atinge a própria Constituição. Porquê? Há realmente todo um processo, também não vou entrar depois no debate, se quiser, eu acompanho muito de perto e trabalho muito com os colegas espanhóis. Há realmente uma situação de autonomia, uma luta histórica porque a Catalunha, tal como Portugal, Portugal sempre foi independente da Espanha, exceto entre 1580 e 1640. Naquela altura estava também a Catalunha a tentar ser independente em relação a Madrid e, portanto, a Castela. Bem, e não conseguiu. Aliás, a gente brinca que realmente Portugal conseguiu a independência, eu acho, por duas razões. Porque tínhamos um império, eles não tinham, e porque Madrid para lutar contra a Catalunha não foi lutar contra Portugal, se fosse um pouco também por isso. Claro, eram situações muito diferentes, mas temos uma certa simpatia pela Catalunha, não estou a dizer que seja a favor da independência, mas sou a favor do direito a decidir dos catalães. E, portanto, o que é que aconteceu? É que realmente devido a uma cegueira e a uma corrupção enorme do governo conservador de Madrid, do Rajoy, que realmente não se pode imaginar, pode-se imaginar, a dimensão da corrupção. É muito realista, aliás, isto é a minha frase quando estou a falar noutros países europeus, mas falo-lhe para isso, esta frase já não a posso dizer, tenho que me auto-corregir. Pode-se imaginar, efetivamente. É uma corrupção enorme, sistémica, de que praticamente são mais de 800 membros do Partido Popular, indiciados, etc. E o que acontece é que realmente devido a uma cegueira, devido à corrupção, um caso que era um caso que se podia resolver e que esteve quase a ponto de ser resolvido, através de uma alteração do Estatuto de Autonomia, os catalães, no fundo, o que eu gostaria era um sistema de autonomia semelhante ao que tem o País Vasco. Foi-lhes prometido, o País Vasco hoje tem uma grande autonomia por exemplo fiscal, foi-lhes prometido a mesma coisa e ninguém disse que realmente o País Vasco estava a obter aquelas vantagens porque teve luta armada, teve a ETA, a Cataluña não teve a ETA e eles hoje, não digo que se arrependam de não ter tido luta armada, mas começam a ver como é que o País Vasco conseguiu o que eles não conseguem, de alguma maneira. Bem, os detalhes não interessam, só interessa saber o seguinte, é que no momento em que a crise explode, é um problema político que tem que ser resolvido politicamente, simplesmente o Rajoy não quer aguentar com os custos políticos de uma solução política e transfera para o Judiciário e transforma um caso de política num caso de polícia, transforma um caso político num caso judicial, utilizando por um lado o Tribunal Constitucional e sobretudo o Ministério Público e vai fazer uma, e a característica deste caso é forçar até ao limite o que nós no direito chamamos a tipicidade criminal. É um crime de sedição que nós não temos no nosso ordenamento jurídico, eu não sei se no Brasil existe, é no fundo os crimes contra a violência, o ataque violento à integridade do Estado, alteração violenta ou promoção, incitamento à guerra civil, mas não temos o conceito de sedição que eles têm. Mas é um conceito de sedição que não se aplica apenas a membros do governo, que é o caso, mas a milhões de pessoas que pacificamente vão depor o seu voto, vão votar. e votar em democracia até agora não é um ato de sedição, é um ato absolutamente pacífico. Portanto, ilustra isto e, portanto, teve a possibilidade de passar, de facto, a uma judicialização de alta intensidade, penso eu, pelo menos de média intensidade neste momento está. Vamos ver as consequências, vai haver alteração na Constituição ou não. Mas, portanto, este forçar da tipicidade teve realmente uma outra coisa, foi a criminalização dos políticos, aliás, neste momento estamos a assinar uma convenção, uma petição internacional, porque ela viola a Convenção Europeia dos Direitos Humanos, artigos 19 e 20, é muito claro que a repressão, porque, entretanto, como a repressão tinha que ser usada, ela é acionada através, que só depois, mais tarde, é que ele vai acionar, o Estado de Exceção, artigo 155, da Constituição. numa altura em que a situação está completamente degradada e temos neste momento uma situação extremamente complicada na Espanha. O outro conceito para nós, juízes ou magistrados ou juristas como eu e sociólogos, no meu caso também esta dupla identidade que eu tenho, é a diferença entre legitimidade e legalidade. Porque, obviamente, que o referendo era ilegal e, portanto, não podia ter tido efeitos, não podia ter levado à independência da Cataluña. Mas é legítimo ir votar num referendo, mesmo que o efeito seja nulo. Portanto, há aqui uma distinção que nós temos que fazer, que sai muito melhor em inglês que em português, mas é assim, é a distinção entre rule of law e rule by law. Duas coisas totalmente distintas. A rule of law é um primado do direito assente nos direitos fundamentais, no direito natural, que pode até nem estar escrito, no caso da Inglaterra. A rule by law é a rule do direito positivo e, portanto, como a gente sabe, rule by law sempre foi o Hitler. O Hitler sempre foi rule by law. Tudo absolutamente legal. Portanto, o direito dos ditadores é um direito total, mas não é rule of law. É rule by law. Portanto, é uma distinção, no fundo, entre dois conceitos de legalidade e que, obviamente, envolve a distinção entre legalidade e legitimidade. Bem, o caso do Brasil, naturalmente, eu não vou entrar em detalhes porque, vossas excelências sabem muito mais deste caso do que eu, mas eu acompanho, obviamente, muito de perto, como sociólogo e como cidadão, muito solidário com as lutas democráticas deste país, desde lá à longa data. E as características que saem no plano internacional da situação atual, com o Lava Jato, com outras ações, são as seguintes, sem o meu entender. É uma seletividade chocante do sistema, é a primeira característica, são violações processuais graves, portanto, talvez das mais gritantes que eu tenho visto a nível internacional, que ocorrem de uma maneira impune, até agora, pode ser que nem recursos se possam resolver, mas não levaram algumas delas a processos disciplinares, como viram aquele juiz que foi ao Parlamento português, imediatamente foi despromovido e teve uma punição. É uma característica, uma forte componente de influência externa, de interferência externa, vou adiante a detalhar um pouquinho, e um grande estresse institucional, um extraordinário estresse institucional. Portanto, vamos tentar referir um pouco para tentar mostrar que quando estas quatro características se juntam, nós temos, começa a tornar-se, claro, que o sistema, para ter alguma coerência sistémica, não pode desequilibrar excessivamente, porque se desequilibra excessivamente, compromete não só o órgão protagonista, como os órgãos vítimas do seu protagonismo. Isto é, aquilo que pode fortalecer um órgão de soberania em detrimento dos restantes, pode a médio prazo virar-se como uma desvalorização do estresse, de enfraquecimento, uma fragilização dos diferentes poderes. Portanto, há aqui um risco sistémico que é impossível de prever, na medida em que podemos estar numa situação em que possa haver uma fragilidade de todo, de todo o sistema e, portanto, todos os órgãos de soberania. Portanto, penso eu que configura realmente uma judicialização da política de alta intensidade. Esta, tem-me a entender. E não apenas de média. Se voltámos um pouco a ver isto à luz da Constituição de 88, eu penso que há duas linhas fundamentais que têm vindo a ser conhecidas por todos, porque a Constituição de 88 é um grande projeto de democratização da sociedade brasileira, assente na participação cidadã, que obviamente é uma das suas características, e numa expansão extraordinária da linguagem de direitos. Vemos de uma ditadura, extraordinário, e realmente com uma autonomia do sistema judicial, extraordinária, absolutamente excepcional também, em que se procura que o Executivo tenha não só rendição de contas, mas controle judicial, judicial review, obviamente. Isto leva a caso, e isto é uma coisa que nos deve fazer pensar, a uma autonomia extraordinária do poder judicial que praticamente não é conhecida no resto do mundo. Por exemplo, o sistema judicial brasileiro é o único que tem autonomia financeira completa. Isto é, tem um orçamento que pode gerir como quiser. Nos outros países todos, na Europa, por exemplo, a autonomia financeira não existe, é o Ministério da Justiça. E, portanto, o sistema judicial tem aqui uma relação que podemos dizer mas isso é perigoso para o sistema judicial. O que a gente vai ver é, se for a autonomia total, quais são os riscos da autonomia total. Que é uma corporatização que pode ocorrer excessiva. Isto é, a independência tem duas leituras, pode ser uma independência democrática ou uma independência corporativa. Se houver um desequilíbrio, a independência corporativa pode explodir à custa da independência democrática e podemos depois distinguir o que é que pode levar. Portanto, isto é revelador de cinco interrogações que para um sociólogo do direito são um deleite, para um cidadão são uma preocupação, obviamente horrível, e para um sociólogo crítico são as duas coisas, como podeis imaginar. Primeiro, como é que a máxima, são perguntas que também vos faço para o debate, como é que a máxima autonomia do Poder Judicial pode levar à máxima cooptação política? Surpreendente, em meu entender. Como é que um órgão de soberania que quando entra a Judicial Review ele fundamentalmente é um órgão contra majoritário, nas democracias? Isto é, proteger direitos das minorias. Como é que um órgão e um poder, um órgão de soberania com uma vocação de proteção antimajoritária fica totalmente dependente do consenso das maiorias veiculadas por comunicação social, pelos mídias? É outra questão que também nos deve fazer refletir. A terceira é realmente a expansão extraordinária da corrupção como critério político, da avaliação política. Ou seja, a política deixa de ser avaliada quando é criminalizada em geral com esta característica em termos da sua qualidade política, isto é, se é mais redistributiva, menos distributiva, mais autoritária, menos autoritária e fica reduzida a uma autonomia, honesto ou corrupto. E, portanto, se o Hitler for honesto, é o honesto que é bom. Esta dicotomia é uma dicotomia ética ou judicial, não é uma dicotomia política, embora também o seja, obviamente, mas ela só é saudável se for articulada se não ocultar as outras dicotomias políticas, porque senão é isto, o que for honesto, seja quem for, e, claro, como nós sabemos que o sistema é seletivo, ele pode ser honesto apenas pela sua criminalidade não é conhecida. Pode, no fundo, não ser honesto. Portanto, isto significa, em meu entender, que esta criminalização pode dar origem a um controle repressivo da política da cidadania em geral, que tem duas orientações, para cima é a corrupção, para baixo é a política de drogas. E o judiciário fica articular uma política repressiva, para um lado e para o outro. Por um lado, isto é uma tentativa também de legitimar o sistema, afinal, os poderosos também são punidos, não são apenas os fracos, mas é uma redução da política ao seu lado repressivo-judiciado. Ora, nenhum país pode fazer política só na base da repressão, porque isso empobrece, pode ser uma transição, obviamente, mas é evidente problemático. Em quarto lugar, começa a levantar-se o problema a nível internacional que é este. A partir de se ele atolimita, pode um poder que exige contas e rendição de contas ou transparência sem ele próprio ser transparente, sem ele próprio estar sujeito a uma disciplina, a um controle. eu ainda sou do tempo quando criou-se o Conselho Nacional de Justiça, que era um órgão que tínhamos todos uma grande esperança de possuir um órgão. Hoje, é aquilo que também sabe a isso e, portanto, é isto. Isto significa o quê? Significa que, de facto, perante estes problemas, eu penso que a transparência, a certa altura, torna-se, pode-se virar contra aquele poder que, afinal, ele próprio não é transparente, nem o quer ser. E, portanto, nestas condições, cria-se um desequilíbrio sistémico que põe o sistema judicial no momento daquilo que se chama uma bifurcação. A bifurcação é um conceito que vem da física teórica, aliás, um dos títulos do meu livro chama-se as bifurcações da ordem, porque eu penso que os sistemas sociais hoje, devido ao aumento da desigualdade, estão a entrar em bifurcação, tanto podem ir para umas soluções mais democráticas como para umas soluções mais repressivas, ambas, eventualmente, sobre uma uma fachada democrática, mas, se o desequilíbrio for sistémico, o grande problema é que, realmente, a vertente repressiva possa dominar totalmente sobre todas as outras. Qual é o problema que a gente tem que se enfrentar aqui no Brasil? Penso eu, e que é, talvez, o menos visível, é a componente externa do judiciário brasileiro, que, provavelmente, não vos é muito familiar, não sei se é, se não é, estou a falar para os juízes da democracia, eu estudei, nos anos 90, à Colômbia. Aliás, há um, são dois livros que estão em segunda edição na Colômbia, o Caleidoscópio das Justiças, em que nós analisámos o sistema de justiça. E o que nós analisámos, afim, nos seus diferentes níveis, é uma análise sociológica que ainda hoje continua a ser bastante atual na Colômbia. E o que é que nós analisámos, fundamentalmente, era o financiamento da USID, do State Department dos Estados Unidos, para o Ministério Público da Colômbia. Isto é, os norte-americanos não estão interessados em treinar juízes que julgam causas, mas estão treinados, estão interessados em treinar acusadores. e, portanto, todo um dinheiro enorme que está detalhado no meu livro, não está publicado em português ainda, se é o inglês, e está na introdução à sociologia crítica, publicada em espanhol por uma editora de Madrid, a editora Trota, podem ter um capítulo enorme sobre a interferência externa de USID, do State Department, nos procuradores colombianos. Para quê? Fundamentalmente, qual é a frente da orientação? É criar um procurador suficientemente forte para lutar contra as drogas, política de drogas, basicamente. Porque é o narcotráfico, os Estados Unidos estão preocupados com o narcotráfico, tudo isso e tal. O narcotráfico é coberto, é o pretexto para um financiamento massivo, que vai levar, com treinos no State Department, os procuradores vão, vão criar, meter-se uma cultura dos Estados Unidos no sistema continental, o que também é muito interessante nas regras processuais, que vão depois alterar-se, e realmente tem essa ideia da política de drogas. Mas tem um subtexto e uma subintenção. É que, entretanto, começa-se a criar a ideia de que, afinal, as drogas são financiadas e são ajudadas. Toda a produção da Coca-Cola na Colômbia está ligada à guerrilha. E, portanto, os guerrilheiros, a pouco e pouco, de uma guerrilha política, começam a ser considerados narcotraficantes. E, portanto, a política de drogas é também uma maneira de caçar a guerrilha. E é assim que, ainda hoje, na Colômbia, é muito fácil fazer a ideia que, afinal, a guerrilha são terroristas, narcotraficantes, como outro qualquer. Portanto, houve... Porquê é o Ministério Público, ou os juízes que nós chamamos de instrução criminal, aqueles que preparam as acusações e que fazem a investigação, e, em qualquer estado de direito, quem faz a acusação e a instrução não pode ser quem julga? Obviamente. Porque é um entorce total nos princípios da rule of law. Não digo da rule by law, mas da rule of law, obviamente, que existe. É que o Ministério Público, como tem uma tradição hierárquica na maioria dos países, o caso italiano é um caso excepcional, é mais manipulável, porque o Procurador-Geral, para já, é a denominação política. Portanto, é muito mais manipulável, muito mais cooptável. E, portanto, obviamente que eu penso que, no momento em que nós criamos este paradigma, não é surpreendente que é o Equilix, nos venha dar a conhecer que o juiz Sérgio Moura esteve no consulado, esteve estudos, fizeram outros estudos, esteve no State Department, nada de novo na frente ocidental. É exatamente o modelo que está aí a ser aplicado e que, obviamente, prepara o sistema judicial para aquilo que eu penso que agora é realmente a nova forma, digamos assim, de intervenção imperialista na América Latina, que é muito curioso, porque na primeira década de 2000 os Estados Unidos estiveram muito preocupados com o Médio Oriente e esqueceram-se da América Latina. Voltaram agora a partir de 2007, 2009, começaram com o golpe nas Honduras, em 2012 o golpe contra o Fernando Louvo no Paraguai, em 2016 um país que todos nós conhecemos. E, portanto, é um Estado de exceção sobre fachada democrática, em meu entender, que se cria. Portanto, estes três casos, o que é que nos dizem? São, obviamente, muito diferentes, entre si, como já vimos, mas têm um fundo comum. Eu penso que é muito importante a gente ver que o Brasil é apenas um caso excepcional numa tendência que não é excepcional. Nós estamos a assistir em muitos países a uma grande deslegitimação do sistema democrático e essa deslegitimação. E essa deslegitimação, não sei até onde é que nos vai levar, mas há um esvaziamento, naturalmente, da democracia e esse esvaziamento, não vou tratar hoje muito dessa questão porque quero terminar dentro de cinco minutos, mas, de todo modo, é uma situação excepcional dentro de uma tendência e que começa a mostrar-nos o seguinte. a partir de um certo patamar que há que analisar porque variam de país para país, os garantes da ordem jurídica passam a ser os promotores da desordem jurídica. A partir de um certo patamar, os garantes da segurança jurídica passam a ser agentes da insegurança jurídica. Isto, a meu entender, é uma judicialização de alta intensidade quando isto sucede. Eu penso que, no caso do Brasil, eu vejo quatro dimensões do estresse institucional a que o sistema está sujeito e que, obviamente, exige daqueles democratas dentro do sistema uma reação que, a meu entender, deve ser também internacional. Já lá vamos. A primeira é o seguinte, é o estresse da legitimidade. Isto é, para além de certo, limita, quem está dentro do sistema levanta o problema de saber qual é o meu poder nesta sociedade, eu que não fui eleito pelo povo, mas eu também sou parte do povo. E, portanto, começa a criar-se um estresse se o sistema, se a legitimidade democrática de um sistema recair toda sobre o mesmo órgão, isso cria um estresse de legitimidade dentro do próprio órgão. Como é que ele se manifesta? Ele se manifesta-se, e é a segunda dimensão, do estresse, é o estresse processual. Realmente, as violações processuais neste país têm sido muitas e visíveis. Ou seja, tal e qual como vimos no caso da Espanha da tipicidade da sedição, nós temos visto neste país também uma série de entorces processuais que não são de imediato corrigidos. Portanto, podem se tornar sistémicos e pode-se criar-se um abuso do processo. Não é que o processo seja neutro, mas o processo tem regras. Porquê? Porque o processo é como a democracia. É processos certos para resultados incertos. Por isso é que há advogados. Se o resultado da justiça fossem todos certos, não havia advogados. Há advogados porque há uma certeza que é o processo que conduz a resultados incertos. Posso ganhar ou posso perder. O que é que nós estamos a assistir? Quando há violações processuais, os processos passam a serem certos para os resultados serem certos. Isto é, se é preciso estigmatizar este grupo, este partido, então, para ter o resultado certo, obviamente, os processos passam a serem certos. E isto corrói o sistema judicial como corrói a própria democracia, porque a democracia é exatamente a mesma coisa. processos certos para resultados incertos. De outra maneira, é para que a gente vai votar? Portanto, este stress processual é extremamente preocupante. O terceiro stress é o stress comunicacional. É a relação do sistema com os mídias. Porquê? Porque há uma coisa que nós temos analisado muito, e isso já está nesse livro dos tribunais e está nos outros que tenho vindo a escrever, sobre o sistema judicial e a comunicação, é por causa de dois choques de dois tempos. O tempo dos mídias é totalmente contrário ao tempo dos tribunais, o tempo judicial. O tempo judicial é lento, o tempo judicial exige averiguação, avise provas, exige uma série de coisas, é um tempo lento. O tempo imediato é o tempo da notícia 2. Amanhã é tarde. E, portanto, quando os dois tempos começam a chocar-se, obviamente, quem ganha é o tempo imediato. Na visibilidade pública, não o tempo judicial. O tempo judicial tem que reclamar para si o seu próprio tempo porque o perde, de alguma maneira. Por isso, a nossa sugestão é de criarmos nos tribunais centrais um sistema, um departamento de comunicação social que é aquele que comunica com os jornalistas e os juízes não comunicam. E, portanto, ficam protegidos, digamos assim. O quarto, que é um sistema que eu começo a ver no Brasil de Irminhão se estou errado ou não, é o stress corporativo. É que, para além de, certo, forçar a barra, digamos assim, dentro do sistema, o sistema, que é muito corporativo, o sistema judicial, começa a mostrar a fragmentação. A altercação entre o ministro Barroso e o ministro Mendes é exatamente isto. É uma metáfora. Não quero dizer que seja representativo. mas é uma metáfora do stress corporativo. Quer dizer, começa a haver tensões dentro do sistema. Até onde é que isso vai, não sabemos. De todo modo, é evidente que estes quatro stress apontam, efetivamente, para, evidentemente, algumas medidas que podem ter que passar, porque elas já são de alta intensidade, para reformas do próprio sistema judicial. Sobretudo, da sua área mais política. Os ministros do Tribunal Constitucional, do Tribunal Supremo do Tribunal Federal são de nomeação política. Não podem ser vitalícios. Por exemplo, dez anos, um mandato longo, sem dúvida, não renovável. Para cada um estar livre e dizer o que é, pá, vai embora. Portanto, o sistema está em questão. E, portanto, um dos efeitos desta crise pode ser. Isto é extremamente polémico, como podem imaginar. Eu tenho vários ministros do Supremo Tribunal Federal, meus amigos, não vou dizer quais são, mas certamente suspeitam quais serão. e todos eles têm muitos problemas acerca deles. Boaventura, vitalicidade. Eu não estou a pôr a causa a vitalicidade do sistema. É só do Tribunal Supremo do que é a cúpula que é de nomeação política. Se aí, parece-me que temos que ater a algum sistema. Porquê? Porque, realmente, a resposta que eu dou àquela questão, porquê é que a máxima autonomia deu o direito à máxima cooptação? É porque o modelo da Constituição de 88 assenta na ideia de uma sociedade que vai estar. Porque é uma sociedade atravessada por clivagens de classe, de raça e de sexo muito fortes. Ainda hoje, é uma sociedade que vai ter mobilização política dos dois lados. Mobilização da base, das classes populares, dos movimentos sociais, um país relativamente muito rico em movimentos sociais e, naturalmente, haverá a movimentação das classes dominantes que sempre tiveram poder, das oligarquias. E há um certo equilíbrio nessa mobilização e só essa é que pode permitir ao sistema judiciário a sua autonomia. Porque ele emerge com poderes que são, de sinal contrário, mas são políticos. E ele emerge dessa forma. O que acontece é que, realmente, para surpresa de muitos, muita gente está surpreendida. É uma das minhas questões internacionais que eu tenho que responder. não vou responder agora, só se me perguntarem depois. É porque é que, depois de 13 anos do que se passou no Brasil, como é possível desmontar tão facilmente tudo aquilo que se construiu e sem nenhuma resistência popular, afinal? Como é que é possível? Bem, se quiserem, depois a gente conversa sobre isso. Mas eu termino, eu termino, então, com três notas finais. A primeira é esta. não há nenhuma razão para crer que num sistema de degradação sistémica a degradação atinja um poder e não atinja todos. E, portanto, eu penso que nós podemos estar numa situação de disfuncionalidade sistémica devido ao sucessivo protagonismo que, a curto prazo, ocorre da maneira que está a ocorrer, mas, a longo prazo, redonda na fragilidade do sistema. Em segundo lugar, é um momento que não é de encorzilhada sequer, é de bifurcação. Quer dizer, é um sistema fora do equilíbrio e que, portanto, pode ir para um lado ou para o outro e pode ser grave a mudança. E a bifurcação é esta. É a aposta democrática ou a aposta na gestão de uma sociedade excludente. E essa só pode ser uma gestão repressiva da exclusão. Portanto, os tribunais no Brasil vão estar entre uma aposta democrática ou da exclusão repressiva na gestão exclusiva. da repressão. É uma bifurcação que, neste momento, não podemos dizer, obviamente, para onde vai. Mas, a terceiro ponto com o qual tramino, eu escrevi, aliás, um livro chamado Revolução Democrática da Justiça, em que me preocupava, foi feito com muitos estudantes meus, tenho muitos estudantes brasileiros, trabalhámos muito sobre a questão do acesso, etc. E, agora, aliás, o magnífico juiz federal do Rio de Janeiro, que está no Rio de Janeiro, o Vladimir Vitovski, acaba de fazer até, sob a minha orientação, que é uma tese absolutamente notável, de um juiz federal, da Justiça Federal no Complexo do Alemão, na Justiça Itinerante, que está aqui na minha frente, a Glaucia Folle, que todos conhecem, o trabalho brilhante que esta grande juíza tem vindo a fazer também neste país. e, portanto, a Revolução Democrática, levou-nos a uma ideia hoje, que é essa a minha questão. É que, neste livro, das Bifurcações da Ordem, o primeiro capítulo é uma pergunta, e que o livro já, já este texto circulou por todo lado, que se chama Pode o direito ser emancipatório? Isto é, pode o direito contribuir para as classes populares? E eu fiz estudos aqui, onde ele está aqui neste livro, com uma grande advogada popular que está a terminar o doutoramento comigo brasileira, a Flávia Carlet, em que nós vimos como é que o MST, a partir de uma hostilidade em relação ao sistema jurídico, começou a utilizar o sistema jurídico. Sobre todos os casos de Pontal de Paranapanema, etc. Uma série de casos, não vou entrar agora aqui, mas que mostraram que se houvesse, eu aprendi isso com o dobel da Câmara, como digo aqui, nos anos 80, no Recife. Mas isso é outra história. Mas essa obriga realmente à possibilidade de um direito estar ao serviço das classes populares, e, portanto, ajudar a diminuir a exclusão social, racial, classista ou sexista. Bem, hoje o que toda a gente pergunta é, professor, continua a pôr a interrogação ou já respondeu à interrogação pela negativa? Não é pela negativa, penso que não, mas devo dizer o seguinte, é que não haverá revolução democrática da justiça sem democratizar internamente o próprio sistema de justiça. E ela vai passar por várias dimensões. Primeiro, a própria formação. Se nós não reinventarmos as faculdades de direito, nós não vamos longe. Ainda há pouco tempo, um colega me dizia que o Brasil produziu magistrados, filósofos do direito no século XX extraordinários, que conheciam realmente a filosofia e o direito, alguns deles, tivem o gosto de privar com eles. Só os mais velhos é que se lembram deles, os mais novos nem sequer se lembram. O Roberto Lirafe, e o Heleno Fragoso, um grande juiz criminalista, pela mão do qual eu fui assistir ao julgamento de um grande historiador deste país, chamado Caio Prado Júnior, no Tribunal Penal Coletivo da Ditadura. Veja, em 1974. E eram homens que dominavam o sistema judicial, o sistema criminal, extraordinários. hoje a qualidade jurídica baixou-se tremendamente. Quando a gente olha, e eu li a sentença do Sérgio Modo inteiramente, que vergonha da debilidade judicial. Opinião sobre opinião, opinião sobre opinião, onde é que estão os factos, onde é que estão as provas, por exemplo. Mas são muitos outros, quer dizer, não vos posso, não vos quero amassar com muitos nomes, mas a pobreza do conhecimento jurídico impressiona. Portanto, obviamente que tem havido a formação. Acesso às carreiras, tem que haver ação afirmativa no acesso às carreiras. Ações afirmativas, ainda anteontas, estava em Brasília a discutir as ações afirmativas na pós-graduação. Para negros, indígenas, mulheres, etc. Mulheres agora já nem é necessário. Quando é que vai haver ações afirmativas dentro do sistema com muita força? Essa é outra que eu penso que faz parte da questão. A terceira questão é a avaliação participativa. Eu acho que o desempenho não pode ser continuado a ser avaliado como é feito hoje pelas hierarquias, porque é muito arbitrário, é totalmente seletivo e é muito punitivo. Tem que haver, tem que se lutar coletivamente, porque ponham isso de um sociólogo com alguma experiência. Individualmente, não se joguem muito, porque o sistema pum, rapidamente o indivíduo. é preciso agir coletivamente. E é por isso que se calhar que esta associação é importante agora mais do que noutros momentos. Avaliação participativa do desempenho. Eu acho que é uma das, depois isto daria para muitos mais, outras ideias. E finalmente, a formação avançada. Nós, neste momento, no SES, temos um acordo com o Conselho Superior da Magistratura em Portugal, em que a formação inicial é feita nos centros de estudos judiciais e a formação avançada é feita por nós. Nós temos uma unidade chamada Unifoge, Unidade de Formação Jurídica e Judiciária, onde estão, aliás, muitos magistrados brasileiros que têm seguido os nossos cursos por internet, também há uma parte presencial, e que é a formação avançada, onde nós damos a formação que tem que ser hoje constante, permanente, nas coisas complexas da área das finanças, do Baneiros, do Internacional, da Sociologia, da Economia Internacional, da Comunicação, sobretudo hoje da Redes, por causa dos Panama Papers, torna-se claro que quem não domina o sistema financeiro digital não pode entrar nestas áreas, e, portanto, é esta área e, por mim, obviamente, estou totalmente disponível como diretor do centro para que façam, como muitas vezes temos tido visitas vossas ao nosso centro, podemos avançar em alguma cooperação. Eu penso que cooperação internacional, porque eu penso que esta é fundamental, acho que a cooperação internacional hoje é possível e o Brasil precisa de uma cooperação internacional a dois níveis, é meu entender. Esta, que eu acabei de falar, da formação, e acho que deve haver uma denúncia internacional dos desmandos que estão a ocorrer dentro do sistema judiciário brasileiro. Eu penso que mais tarde ou mais cedo a gente vai ter que se confrontar com um tribunal dos povos, um tribunal de opinião pública dos povos que olhem para os desmandos que estão a ocorrer internamente. eu tenho participado em vários, só que esses normalmente é um tribunal de opinião pública, como sabem, não tem efeito jurídico nenhum, mas tem o efeito de não opinião pública mundial contra, por exemplo, as empresas mineiras na Amazónia, nos Andes, a contaminação das águas, etc. Fizemos um ainda recentemente em Quito. Eu pergunto-me se não tem que haver uma dimensão internacional, o que é extremamente problemático para o sistema judicial porque ele é sempre na ideia da soberania e, portanto, tem a ideia de qualquer coisa internacional está a jogar com a nossa soberania. É uma mera sugestão, é uma mera ideia que deixo aqui, num espírito de solidariedade científica e política, que é aquela que tenho com todos vós e agradeço-vos muito a oportunidade por me terem dado a estar aqui. Muito obrigado. Obrigado. Nós aqui, particularmente, nos consideramos juízes democráticos, juízes para a democracia. Mas que democracia é essa democracia que hoje se apresenta no mundo junto com tropas, junto com um colonialismo e um patriarcado muito presente. Eu gostaria de ouvir a respeito dessa crise do próprio sistema democrático para além dessa avaliação impercuciente do sistema judicial. Junto com essas experiências todas que o Sul pode apresentar com os índios ou a Constituição equatoriana, a questão da natureza da parte chamada. Como é que a magistratura pode se colocar numa perspectiva anticapitalista? E eu sei que, claro, um pensador, por mais infinado que seja, por mais sofisticado, não tem bola de cristal e não pode estar aí pronunciando o que vai acontecer. ao contrário do que se poderia esperar dentro de uma racionalidade mínima, todo esse avanço científico, toda essa modernidade, o carro andando sozinho e tudo mais, e a pobreza aumentando as dificuldades e as perspectivas todas. Eu queria que o senhor falasse alguma coisa a respeito disso. Pronto, nós vamos acabar o trabalho, o sistema, como é que o senhor está vendo isso? O trabalho, o trabalho, o sistema, o sistema. E aí é um antagonismo, porque o capital, ele mesmo reconhece que isso pode ser o início de um problema muito grande para ele e, ao mesmo tempo, que as grandes fortunas estão cada vez mais abastecidas e a desigualdade está cada vez maior. Eu gostaria também de ouvir a sua pergunta. Eu posso tentar responder? São questões, por acaso, há uma grande coerência entre elas, são quatro questões. eu acho que nós começámos o século XX com dois grandes modelos de transformação social. A revolução e o reformismo democrático. E entramos no século XXI sem nenhum. A revolução não está na gente, que eu saiba, e o reformismo democrático é o que nós estamos a ver. Não é só aqui a crise social-democracia na Europa, etc. Como é que isto ocorreu? Ele ocorreu fundamentalmente porque, em meu entender, entre muitas outras razões, por causa de um fator que um teórico, aliás, não muito amigo da esquerda, teorizou, o José Chumpeta, que o capitalismo não tem que ter medo dos inimigos, tem medo de si próprio. O que é melhor é que tenha alguns inimigos, porque o capitalismo entrega a si próprio e autodestrói-se. é a teoria dele, um pouco. Não sei se é verdade ou mentira, mas a verdade foi esta. É que o capitalismo pôde conviver na democracia enquanto houve o socialismo soviético do outro lado do muro de Berlém. É algo, estamos a assinalar os 100 anos da Revolução Russa. fracasso, sucesso, não vou entrar nisso, tenho o meu centro, se quiserem, estão todos convidados. 24 a 25 de novembro temos um grande encontro internacional, um grande coloque internacional sobre os 100 anos da Revolução Russa. Estamos a trabalhar sobre isso. Mas há uma coisa que ela fez, é que criou essa alternativa. E é só essa alternativa que nos explica agora, em retrospeto, na altura, não teremos visto, que em 1945 o capitalismo europeu, americano, aceita tributação dos mais ricos até 80% do seu rendimento. Aceita a nacionalização dos setores estratégicos da economia. Aceita, inclusivamente, a cogestão dos trabalhadores das empresas. O caso da Mitoestímung dos alemães, que ainda hoje existe, de alguma maneira. É porque, realmente, há um momento de compatibilidade relativa entre capitalismo e democracia, ou seja, permite-se que a democracia tenha uma virtualidade redistributiva, a que vamos chamar social-democracia, que vinha de trás, que se consolida depois de 1945, e que é a alternativa a outro modelo que estava lá. É essa alternativa que vai fazer, por exemplo, com que, em 1953, se perdoe 70% da dívida soberana da Alemanha ocidental. Porque a Alemanha, ao perder as guerras, ficou com uma dívida enorme, muito superior que a da grega, não se compara. Fizeram-se duas coisas em 1953. A dívida foi perdoada em 70% e quem avaliava o juro que a Alemanha devia pagar era um grande capitalista alemão que fixava o juro em função da rentabilidade da economia, ou seja, o juro não podia pôr em causa o progresso e o desenvolvimento da economia alemã. Porque o objetivo era mostrar que a Alemanha ocidental capitalista podia se desenvolver tanto quanto a Alemanha oriental do outro lado, que era o país mais avançado da União Soviética. É por isso que, quando nós notamos bem, quando cai o muro de Berlim, já cai no momento em que nós estamos a assistir a uma grande crise, que começa em 73, que começa antes, da social-democracia, mas que se aguente de alguma maneira. A partir da queda do muro de Berlim, nós pensámos que só caiu o socialismo. Não, caiu também a social-democracia. Caiu a alternativa. A partir daí, o capitalismo deixou de ter inimigos, por assim dizer. Alternativas. Deixou de ter medo, por assim dizer. E, portanto, começamos com toda uma ideia de um capitalismo neoliberal, que é assim que nós estamos, e em que a esquerda de alguma maneira entrou um pouco nesta lógica, porque aceitámos, eu sou radicalmente democrata, para mim, a minha definição de socialismo há muitos anos que estão por aí é o socialismo é a democracia sem fim. É a democracia no sistema político, nas empresas, na escola, no sistema judiciário, na família, na rua, isso é que devia ser. Não há democracia, há democratização. E, portanto, os juízes para a democracia para mim são os juízes para a democratização. Já não quer dizer que a democracia é o ideal. A gente vai democratizando a sociedade. E estamos até num patamar relativamente baixo neste momento. Mas, portanto, a ideia foi que nós aceitámos que a única forma legítima de poder político era a democracia, a revolução foi posta de lado, mas sempre tivemos a ideia que a democracia tinha várias leituras. Havia uma democracia liberal, por exemplo, nos anos 70, a qual nós discutíamos cinco ou seis tipos de democracia. Nós temos que dizer, aliás, que os países do leste europeu nem sequer eram considerados ditadura. Eram democracias populares. De um partido só. Na África, os países que ganharam a independência chamavam-se a democracia desenvolvimentista, que era uma democracia como a do Nucruma, como a do Júlio Schneerer, que tinha um partido que vinha dos movimentos de libertação, que dizia que não vamos ter vários partidos, é o partido da nação, do povo, contra o colonialismo europeu. Depois havia a democracia participativa e a ideia era que, a partir de certa altura, a final dos anos dos 80, a democracia representativa, nós sabíamos isso desde o Hitler, que ganhou as eleições em 1933, como se sabe, a democracia representativa não se sabe defender dos antidemocratas. Portanto, ela tem que ser reforçada de outra forma. A forma que nós pensámos teoricamente foi a democracia participativa. Eu comecei em 1989 a fazer os primeiros estudos, que aliás conheceram internacionalmente, do orçamento participativo em Porto Alegre, que depois se expandiram um pouco por toda a América Latina, só que não resolvemos o problema de escala. Democracia participativa ao nível local, a nível nacional não há participação. e, portanto, criou-se uma decalagem que acabou por fagocitar e absorver a própria democracia participativa. Isto é, a democracia participativa foi partidarizada e, a partir desse momento, começou a ser um espelho pobre da democracia representativa, com todos os vícios. Isto está, aliás, muito bem analisado por um grande cientista político deste país, o Leonardo da Avritsa. Trabalha, aliás, no livro que nós vamos publicar agora a demo ou a diversidade, há um capítulo dele dedicado exatamente à perda da qualidade da democracia participativa. Portanto, a pouco e pouco nós fomos entrados numa ideia de que a democracia capitalista liberal era a única e era esta com quem tínhamos que trabalhar. E, portanto, criando a ideia que podíamos governar à moda antiga para objetivos diferentes. Não se pode. Porquê? Por uma razão simples. É que a direita, quando controla o governo, tem também o controle do poder social e económico. A esquerda, quando ganham as eleições, controla o governo, mas continua a não ter o controle do poder social e económico. E esta é decalagem. É por isso que uma corrupção de esquerda é diferente de uma corrupção de direita. Neste sistema capitalista em que vivemos. Portanto, isso foi uma armadilha, é isto que devemos dizer. E, de facto, tem havido alternativas. Podem ver, não está disponível em português, que foi um livro chamado La Refundación del Estado, que é o meu trabalho na Equadoria e na Bolívia. Eu fui consultor quer da Constituição de Monte Cristo e quer da Constituição da Bolívia, de Monte Cristo de 2008 e da Bolívia de 2009. Tem coisas absolutamente inovadoras em termos constitucionais, devido à participação dos povos indígenas. Artigo 71 da Constituição da Equadora, Paxa Mama, os direitos da Paxa Mama. Todo o pacto da unidade, a plurinacionalidade, as formas, o plurinacionalismo jurídico, que publicámos dois livros grandes sobre a justiça, o polímpio jurídico na Equadoria e na Bolívia, para reivindicar a autonomia da justiça, a jurisdição indígena que nós, que há no Brasil, nem sequer se conhecemos, digamos assim. Portanto, houve alternativas, mas elas foram fagocitadas atualmente. A Equadoria e a Bolívia têm passado por um processo muito forte do que nós chamamos hoje, depois de termos criado o conceito de constitucionalismo transformador, que é o conceito latino-americano, que é totalmente diferente do neoconstitucionalismo europeu, de influência da Alemanha, da Grande Gazette, é o constitucionalismo transformador, também com a colaboração dos colegas da Índia. A partir daí, nós vamos ver que vai haver um grande processo de desconstitucionalização. Isto é, a Constituição vai se desconstruindo através da legislação ordinária. É isso que tem acontecido nestes países. Portanto, eu vejo que é isto um pouco que sucedeu, porque, entretanto, o que é que sucedeu? Bem, poderia ficar aqui muito tempo, mas são mais duas ou três notas. Primeiro, é que nós não temos uma Constituição hoje. Nós temos dois constitucionalismos. O constitucionalismo global do capital financeiro e o constitucionalismo nacional dos Estados. E o constitucionalismo global é também interno. Os tratados de livre comércio. Hoje, os tratados de livre comércio violam as constituições de muitos países. Mas tem precedência sobre o direito interno. Nós acabamos na Europa de celebrar um acordo, que é, aliás, contra o qual eu estou, obviamente, e tenho lutado, com o Canadá, que é o tratado de livre comércio transatlântico, que é, obviamente, apenas para forçar os Estados Unidos a entrar. A Europa tem interesse nisso. A Europa neoliberal, que agora é dominada por forças neoliberais. Portugal é um farol de esperança na Europa para as forças de esquerda, se quiserem, também falo disso. Neste momento, temos um governo que não é neoliberal na sua estrutura política. Mas nós, aí devido ao poder dos cidadãos, que ainda existem pouco na Europa, tivemos uma petição de milhões de assinantes, cidadãos europeus, que se insurgiram contra uma das cláudas do tratado. era que os tribunais nacionais deixavam de ter jurisdição sobre o tratado de livre comércio. É o tribunais arbitrais. Ora, os tribunais arbitrais são feitos todos por antigos CEOs das empresas. Portanto, qualquer caso é decidido a favor da empresa multinacional. Temos dúvidas. É raro os casos em que decidem contra ela. Um dos poucos casos que nós temos é o Tribunal Arbitral de Nova Iorque, que decidiu a favor de Hugo Chávez, contra a Exxon, por isso é que o atual diretor-presidente ou titular do State Department, Tillerson, quer liquidar a Venezuela porque ele perdeu a ação no Tribunal Arbitral quando o Chávez nacionalizou a parte da Exxon na PDVSA e os Estados Unidos entraram imediatamente com uma ação do Tribunal Arbitral. Na altura, o peso do Chávez era tão grande que o Tribunal Arbitral decidiu a favor do Chávez. Uma coisa muito rara. Não acontece muitas vezes. Portanto, é o constitucionalismo global e nacional. O constitucionalismo global é isto. Veja o seguinte. O capital financeiro atualmente está totalmente globalizado. Os países caíram na armadilha do capital financeiro precisamente porque caíram na armadilha neoliberal da tributação. Isto é, a democracia só se aguenta sob a tributação progressiva. Os ricos pagam proporcionalmente mais que os pobres. Nós estamos exatamente no oposto. Quando os Estados deixaram, isto é a partir dos anos 90, deixam de poder tributar porque é uma pressão internacional, porque as elites locais começam a ter poder, porque já não existe o morro do problema, por várias coisas. Qual é a solução? Os Estados estão sujeitos a uma lógica eleitoral, porque são democráticos, digamos assim. Têm que continuar com o serviço de saúde, os serviços sociais, os direitos do trabalhador, mas custa dinheiro. Onde é que vai buscar? não pode tributar, só uma solução, endividamento externo. A chamada dívida soberana, que é um oximoro mais cruel que há uma vez, porque soberano não tem nada, porque o Estado está na mão das agências de rating, está na mão do capital financeiro. E, portanto, os Estados hoje aguentam-se através do endividamento. A dívida soberana de Portugal é 120% do PIB. neste momento. É muito difícil. Qualquer agressão rápida, se quiserem liquidar, liquida-se facilmente. Está a ver? Portanto, os Estados deixaram de ter essa possibilidade porque estão na mão do capital financeiro. Porquê que ela é? Porque o PIB mundial são 80 trilhões, dos quais, neste momento, cerca de 50 trilhões estão em 5 grandes empresas financeiras. Controlam-se 50 trilhões, dos 80. O Economist, que é uma revista inglesa, calcula que depois ainda há mais 30 trilhões nos offshores, nos preços fiscais, que não contam. Porquê que isto é possível? Por uma razão simples. É que a rentabilidade do capital financeiro hoje, a nível mundial, é de 7,5%. A rentabilidade do capital produtivo, isto é, daquele capitalista que emprega trabalhadores, que faz uma empresa, é 2,5%. Não havendo limites ao capital financeiro, o capital desloca-se para onde é rentável. Ou seja, para a riqueza improdutiva, tem a desigualdade. Os 8 homens mais ricos do mundo têm tanta riqueza quanto a metade mais pobre da humanidade. e estamos aqui tranquilos. Não há uma convulsão no mundo. O senhor pode imaginar o que é o mundo em que oito indivíduos mais ricos têm tanta riqueza quanto a metade mais pobre. Portanto, esta é exatamente a situação. E agora? Sou o ótimo. Ou o que fazer perante esta situação. Eu acho é uma coisa muito longa, mas eu vou só abreviar muito rapidamente. Qual é a minha ideia para um democrata radical, como eu me considero? Ainda por cima, pacifista, que é uma chatice. Isto é o raro motivo a ouvir, como podem imaginar, no processo de paz da Colômbia com o LLN. É que nós nascemos, começamos o século XX com dois modelos, a revolução e a democracia. E o grande desastre do século XX foi mantê-los divididos. E como eles ficaram divididos e até antagónicos, lembre-se que os piores inimigos dos comunistas eram os socialistas. Durante algum tempo. não eram sequer os capitalistas ou os liberais. Eram social-fascistas, como se dizia na altura. A polarização e o dogmatismo dentro da esquerda foi terrível. Precisamente devido a isto. A esta separação. Há uma revolucionária extraordinária que é assassinada em 1921 chamada Rosa Luxemburgo que viu exatamente os perigos disto já na União Soviética na altura. Que é quando se dissolve em 1918 em 1928 a Assembleia Constituinte. Porque ela acreditava que era preciso manter a revolução e a democracia juntos. Não se manteve. Qual é a minha proposta? Assino muito num slogan o que nós agora precisamos é de juntar outra vez os dois paradigmas. Ou seja, revolucionar a democracia e democratizar a revolução. Isto obriga a transformações constitucionais, obriga a muitas transformações institucionais, que esperamos que sejam pacíficas, mas que realmente podem só surgir no bojo de uma crise. Nós calculamos que a Europa nos próximos dez anos vai pelo menos ter outra vez uma crise financeira. Do mesmo tipo que tivemos em 2008 por arrasto da Wall Street. Não sabemos o que é que pode porque este capital financeiro é totalmente volátil, não está regulado. A sua loja nós estamos outra vez quem causou ao contrário da grande depressão de 1929, quem resolveu a crise de 2008 foi quem a causou. Em 1929 não foi assim. Foi por isso que veio o New Deal do Roosevelt. Agora não, foram os mesmos, foi o Wall Street. e a culpa foi de um senhor chamado Obama, como já tinha sido antes de um senhor chamado Clinton. Não foi o Trump que fez isto. O Trump é a caricatura da verdade do sistema, é a caricatura de um sistema apenas que está aí de capitalismo selvagem. Não estou a dizer que o Obama obviamente era igual ao Trump, não estou a dizer isto. Mas de alguma maneira o Obama quando nomeou o Paulson para o Departamento de Finanças foi buscar um homem do Wall Street. para resolver a crise de 2008, ele só pode resolver a favor do Wall Street, não pode resolver a conta. De maneira que eu acho que, espero que as lutas sejam democráticas, lamentavelmente muitos dos problemas, muitas das soluções que a gente teve veio no bujo de guerras ou de grandes depressões ou de grandes crises. Nós nunca sabemos prever isso, por socorro, de alguma maneira. Acho que há um factor novo que não existiu antes que é o colapso ambiental e ecológico. Tudo leva a crer que nós vamos ultrapassar o aumento de dois graus na média dos países. O Ártico, as neves do Ártico estão a mostrar uma fragilidade enorme. Pode ter consequências que vão agravar a desigualdade no mundo. Porque o Bangladesh vai ser alagado, não se pode defender. A Holanda também está abaixo do nível do mar, mas é rica, pode-se defender. E, portanto, é por isso que os ricos hoje já estão a pagar pelo ar puro. Os condomínios hoje melhores e mais caros do mundo, onde vivem super ricos, no Pacífico, nas Ilhas do Índico, etc., paga-se pelo ar puro uma quantia brutal. Portanto, já é aí que as estão-se a proteger. Mas são condomínios super fechados, obviamente. Já nem pode imaginar o que é que se gasta por um minuto ou quando se paga por um minuto lá. Porque é mais que o senhor ganha por um ano ou dois ou três anos. Claro que é outro patamar. Portanto, eu acho que nós estamos num momento também a nível isto de condições do sistema judiciário. É por isso que eu falo sempre deste sistema de desenvolvimento desigual e combinado do capitalismo às periferias. E, claro, aqui tem razão, é evidente, que a Europa tem um passado colonial. Eu sou europeu, assumo a minha responsabilidade, apesar de eu ter estado num movimento anticolonial e, portanto, fiz a minha obrigação como cidadão. Mas é evidente que a Europa foi sempre colonialista e continua a sê-lo neste momento. A crise dos refugiados diz o que é. É as máfias? Não. É o resultado de um problema não resolvido do colonialismo europeu. Estados frágeis, que são estados que os europeus, com a conivência dos Estados Unidos, aliás, quem é que destruiu a Líbia? Foi a Europa com os Estados Unidos. O senhor tem à sua disposição os e-mails da Hillary Clinton que diz porquê é que vão destruir o Kadhafi? Porque põe em causa o dólar e o euro. Porquê? Porque era o presidente da União Africana e estava a tentar criar uma moeda ou uma defesa africana dos entrantes de petróleo. Foi assim que caiu o Saddam Hussein. O Saddam Hussein tinha decidido pôr parte das reservas dele denominadas em euros. Pouco tempo antes. Porquê é que o Saddam Hussein tem que ser retirado? Porque ele proíbeu o pipeline do Catar que vem para a Europa trazer o petróleo e o alternativo ao russo que os europeus não querem porque querem bloquear a Rússia, obviamente, e portanto ele pôs-se no meio. O primeiro meio tem que ser destruído. Porquê é que o Brasil é tão difícil? Porquê é que a intervenção externa é tão difícil no Brasil? Todos sabem o dinheiro que os irmãos Corre estão a pôr aqui em organizações da sociedade civil. Está documentado. Só quem é engenho é que não vê. Porque era preciso neutralizar os BRICS. A Rússia é uma democracia musculada difícil. A China que nunca se diz que é uma ditadora que é o único, não é? Nunca se diz que é uma ditadora dos 20 trilhões da dívida pública dos Estados Unidos os 6 estão na mão dos chineses. Por isso é que na China não se pode tocar. Por isso é que se ataca a Coreia. É tudo para embaraçar a China. Não há nada. mas a China não se pode tocar. Que era o país mais frágil. Era onde a democracia tinha mais abertura. E a democracia representativa como não se sabe defender os antidemocratas é a mais vulnerável. Portanto, era preciso neutralizar os BRICS. O Brasil, durante um tempo, era o mais interessado nos BRICS. Criou-se o Banco Mundial Alternativo. Está criado. aliás, o Brasil, para mal-estar de muito latino-americano, os brasileiros só pensam na internacionalização e não pensam na regionalização. Deixaram a regionalização para as chaves e interessavam-se a era no mundo. Porque, como dizia o governo, nós somos a sétima potência do mundo, temos que pensar no mundo. Ilusão. Esqueceram-se da retaguarda. E, portanto, era preciso neutralizar e isso foi feito. O senhor viu quando estávamos nas Olimpíadas, inauguração das Olimpíadas, qual foi o único político internacional que se encontrou com o Michel Temer, John Kerry, dizendo, finalmente, as relações entre os nossos países vão ter outra vez um ambiente fácil. O presidente português, que é de direita, mas é um homem extraordinário, um grande amigo meu, homem de direita, uma direita daquela que já não há muito, mas, enfim, que era realmente essa que tornava a vida difícil à esquerda, veio aqui ao Rio inaugurar a Copa e disse, não, eu vim apenas saudar os desportistas que estão aqui, os nossos profissionais do desporto, os nossos olímpicos aqui no Brasil, não vim para fazer visitas políticas e não teve nenhuma audiência com Michel Temer. Mas John Kerry deu e foi publicitado, aliás. Portanto, o contexto internacional é muito difícil para o Brasil, precisamente devido a ser uma economia que tem esta potencialidade toda, não é? E tem que ser disciplinada com violência, não é? Mas se vir ao mesmo o que estão a fazer com o Macri, ou o que estão a fazer com a Venezuela, porque agora é este sistema, que o senhor tem toda a razão, a democracia hoje é uma arma do imperialismo, hoje a ditadura entra por organizações que querem promover a democracia, mas é uma democracia amiga dos Estados Unidos, portanto, nada de controle da prioridade privada, nada de isto, etc, etc, e sobretudo uma fachada que não se formaliza, por exemplo. É uma intervenção do tipo violenta de editorial, eu penso que estamos a um golpe institucional, está a ser o que ocorreu, com a fachada democrática. Agora veja, na Venezuela estão a aplicar, não estou a dizer que eu esteja a favor do regime, aliás, todos conhecem as minhas posições, tenho sido crítico, tenho sido solidário e tenho sido crítico, estão publicadas, estão aí nos meus livros, aqui, por exemplo, neste, sobre o Chávez. Mas há uma coisa clara, é que os Estados Unidos estão a fazer um embargo à Venezuela mais duro que fizeram em relação a Cuba, mas não é declarado. Portanto, ninguém sabe. Embarcos, medicamentos, para tudo, etc, não chegam à Venezuela, tem que vir da Rússia ou da China. E, claro, os países têm que se entregar na mão daquias que os idosos podem resgatar. ajudar. É um balão de oxigênio. Não estou a dizer que a Venezuela não tem problemas. Claro que tem, obviamente, porque o Maduro não é Chávez. É outra coisa, não é? Mas é isto, portanto, não lhe posso dizer ser mais... Eu sou um otimista trágico, isto é, tenho sempre esperança porque acho que um pensador crítico tem que ser isso mesmo, mas é trágico, tenho consciência das dificuldades que nós atravessamos. Não podemos estar a ocultá-las. Obrigado. 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 Obrigado.